Os 72 anos de criação da Anfip, amigos, são para ser comemorados por toda a estrutura de Estado. São um exemplo do que, de melhor, os indispensáveis concursos públicos selecionam para o Brasil. Parabéns a essa grande marca e seu novo marco. Considerem-se cumprimentados individualmente cada personagem dessa história. Desde o mais humilde colaborador lá atrás, no começo, aos mais graduados dirigentes e associados de hoje.